E aí DJ Kina, daquele jeito, tá ligado? É a nova geração da putaria, porra Quem vem com a sua amiga puta pro baile levanta a mão e grita eu Abraça a sua amiga puta, olha pra ela e canta Que que ela é, que que ela é, que que ela é, que que ela é Puta, 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 vamos começar Abraça a sua amiga puta, olha pra ela e canta Puta, 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 ela é puta carolho Puta, 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 puta Puta, puta, puta A branca é sua amiga puta DJ Quina tá tocando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola Estraba bunda, pausa-ma-loca DJ Quina tá tocando Pra todas as mulheres gostosas DJ Quina tá tocando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola Estrada por não paus, maloca Ela rebola, rebola, rebola Estrada por não paus, maloca Na favela ela é conhecida como a piranha do bonde Na quebrada ela é conhecida como a piranha do bonde Xereca come, come Xereca come, come Gruta a xereca na pica Que por dentro a pica sonha Na favela ela é conhecida como a piranha do bonde Na quebrada é conhecida como a piranha do bonde Gereba, gome, gome Gruta gereba na pica e por dentro na pica sonha Virou procedimento, regra da favela Quando a espinha encosta, no banho ele se revela Me paga só um boquete, que depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o lança Me paga só um boquete, que depois te pago o beck Pega na rola e balança, vadinha Que depois te pago o lança, te pago o lança, te pago o lança Se a joelha me ama, que eu te pago, te pago, te pago Vai buscando ela pra ela de dia que ia Te pago o lança, te pago o lança Se a joelha me ama, que eu te pago, te pago Chupa, chupa, chupa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Pago o lança, te pago o lança, te pago o lança, te pago o lança E aí 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 E aí